Boa tarde, Aldo Vilela e ouvintes. Olha, pessoal, eu sinto muito informar que se engana redondamente quem pensa que a aprovação do PL 924 e a sanção presidencial logo em seguida vão acabar com as compras de bujinganga nas varejistas chinesas. Bora entender? Então, todo mundo sabia que mais cedo ou mais tarde, o governo iria mesmo suspender esse tratamento privilegiado para Chen, Shopee e AliExpress. Nos próximos dias, o que custava 100 reais nessas lojas vai para 120, com o retorno do imposto de importação sobre compras de até 50 dólares. Agora, é até capaz de aumentar o ritmo das compras já nessa semana, uma vez que a turma não é boba nem nada e vai tentar se antecipar à nova lei. Mas a questão central é a seguinte. Por mais que a primeira-dama, dona Janja, queira participar ativamente da política comercial do país, por aqui nós temos um padrão de como conduzir esse assunto estabelecido há décadas e que é muito difícil mudarem. A gente tributa pesadamente o consumo do brasileiro e para as nossas empresas simplesmente não quebrarem, a gente mete barreiras contra a concorrência internacional. É assim que a banda toca. Nem a reforma tributária, que a propósito vem sendo dilapidada, deve fugir desse padrão. Haverá, claro, um ganho substancial com a simplificação e a redistribuição da arrecadação para o destino, mas ninguém em sã consciência acha que Brasília vai reduzir muito a carga tributária sobre o trabalhador. Para fechar, pessoal, as compras até 50 dólares vão continuar, mesmo com essa sobretaxa de 20%, porque nossas estradas continuam esburacadas, o custo do frete por aqui é altíssimo, a nossa educação faz vergonha em qualquer comparação internacional, e os chineses, então, se tem uma coisa que eles sabem fazer, é competir e vencer quem sequer se prepara para o jogo. Eu sou Luiz Maia, professor da UFRPE, e desejo um bom final de tarde a todas e todos. Até amanhã!